Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E temos uma notícia triste aqui pessoal, pra dar pra vocês, véi Infelizmente, caímos com ele pessoal, caímos com ele mano, caímos com ele véi O famoso Zorek mano, só que ele tá com o nick escondido aqui, porque ele esconde o nick de todo mundo E vamos lá pessoal, vamos ver se a maldição de sempre perder com o Zorek no time ainda continua Faz tempo que eu não caio com ele no time, porque ele tá sempre avoitado Se a gente vencer, eu tiro a voz dele aqui mano, mas é com a certeza absoluta que ele vai desolar pessoal Com a certeza não é, mano, tipo assim não é, esse cara aí, acho que você deve conhecer ele já, falei muito dele Mas é basicamente cair com ele e você perde, é tipo isso, se você não carregar ele, o time inimigo não for ruim Se o inimigo for bom, já era, se o inimigo for bom, ele tem que fazer Vamos tentar carregar, e o foda que é um dos dois de suporte pessoal Ih pessoal, esse vídeo que eu passei de DPS mano, mosquei Peraí, esse aqui é o quinto vídeo? Acho que é o quinto vídeo Esse aqui era pra ser vídeo de DPS mano, eita pega Esqueci, eu esqueci, eu esqueci Ih, vamos lá Chegar com o incrível Zorek Ainda bem que ele não pegou bolinha logo de cara hein Eita, bate a cabeça Bora aí, esse nome é Ai, pelo menos saiu viva Bora galerinha Vamos ver se o Zorek ainda continua trollzinho Só ver o carinha, só ver O carinha é meio louco também O Jorek quase vai pro saco já Meu jogo tá com volume muito alto, bicho Muito alto demais I got you Ai, foi, 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 foi É, não vou falar nada pra não zicar né, mas parece que tá indo bem Pessoal fala pra mim, vocês gostam de ver o vídeo com o Nick dos caras escondido? Ou vocês preferem com o Nick mostrando? Comentem, comentem Comentem Ó, vai ser Flurryzinha maluca aqui You generate É que o Zorek vai ficar pistola, é muito fácil É por isso que ele trola também Ai, vai matar ele Cadê aí cara, vai matar ninguém não Socorro galerinha Falou, falou, falou Mostra aí cara, cara Boa Você tá atirando, hein, maluco Tem meu amiguinho maluco aqui Meu amiguinho sobra Mano, meu time é seleção brasileira, pessoal É impossível, hein O Zorek foi, foi curado Alguém curou o Zorek Curaram o Zorek do Troll, mano Iai, iai, iai Mas eu não vou te sair do, da Oed aqui não, pessoal Porque ele faz isso mesmo Tipo assim, ele tá com o personagem e depois ele troca o bolinha Porque eu não sei Cara, não faz sentido isso E olha que o tanque dos caras tá tentando, hein Tá tentando fazer alguma coisa, mas, né Meus DPS vem superior que o deles Suporte também, suporte também Pô, intocable E aí Vai ser o novo recorde mundial, mano Empurração Robozinho Levar agora já era, hein Temos uma ult aqui do Zorek Agora vai, agora vai, hein Matamos o tanque Será, mano? Será? Matamos os caras aqui, hein, bicho Tropinha, o cara tá meia daça aqui, velho Nossa, o cara matou dois com uma espada água Uma caixadada Pessoal, novo recorde mundial, hein, mano Com o Zorek conquistado com sucesso É maluco, mano, foi o quê? Pessoal, foi quatro minutos, mano Que isso, velho Essa partida foi meio prococe Meio prococe Vou tá estourando o Mickey aqui, pessoal Foi mal, foi mal Deixa eu baixar aqui Fiquei jogada ainda Mano, foi muito rápido essa partida aqui, velho Vou ter que gravar outra Essa aí foi bonita Sempre foi bonita Olha lá Saúde do cara aí, ó Matou dois Com uma A Blade só Pessoal, bora pra outra partida aqui, mano Essa aqui foi muito rápida Eu vou deixar o Zorek Eu vou dar Eu quero nem saber, pessoal Na moral Mesmo ele tendo Tendo sido curado Bora lá Eita, vou trocar aqui Eita, pega Caralho, Noemi, ó Caralho Adivinha qual é o que eu peguei aqui? Eu tava Eu não sei o que eu tava, não, mano Eu tava de alguma coisa Mestre 3 Caralho, rapaz Olha, que isso, mano Eu tava o quê, mano? Eu tava de uma 5, né? Eu tava de uma 5, se eu não me engano Se eu não me engano, eu tava de uma 5, pessoal Tenho quase certeza que eu era de uma 5 Eu fui pro Mestre 3, mano Não, tava sem ela Era MD5, doido Caralho, mano MD5 foi pro Mestre 3 É isso aí, pessoal Mestre 3 aqui, véi Bora pra próxima partida Beleza, pessoal Achamos Até buguei aqui, mano Achamos outra partida aqui, pessoal Beleza Bora lá Tô de DPS agora Anoim é de diamante Diamante 1 Diamante 4, na real E não tá pegando suporte mais Eu peguei Mestre 3 E vai ter que ser de De DPS mesmo, mano Bora de DPS mesmo aqui Porque não tem outra opção Vamos defender em realto Realto, defender Eu acho que vai ter que ser de Hanza mesmo, hein? Eu acho que essa conta aqui realmente, Anoim Eu nunca pegou ela no console, não Porque Ela não tem nenhum personagem Ela não tem Ramatra, não tem nenhum Nem suporte Eu acho que essa conta aqui Realmente Nunca tinha jogado ranqueada Ou se jogou Jogou pouco Porque, tipo assim, pessoal Não é normal pegar Mestre, tá ligado? Logo de cara Porque essas contas aqui Elas são migradas do console Eu não sei se deve influenciar Mas aparentemente influencia Conta de console E Migrar pro PC Parece que dá uma Ajudada aí pra Pegar um zelo mais alto Gordão 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 e Ashe Eu vou morrer Mano, tem uma arco inimiga aqui, véi Ganji, é triste, hein, mano É uma hora, ó Cadê, Ganji? Cadê você também, cara? Correu ainda, maluco Ai, Gordão vai matar eu, véi Peraí, peraí, peraí Tome Vai dar res Eles estão com menos um, parece? Não, tô não Cadê o suporte deles? Tem uma Kriken Mano, Kriken DPS aqui, véi Tão bagaçando a Noemi Ela não fala nada Ela não fala nada Ela não digita nada Ela não pingou quatro vezes Ela realmente nem olha pra esses pingamentos aí Ainda mais quando eu tô entertido aqui Vou dar uma lutadinha aqui Levar o O super DPS Mano, tá gostando da minha mão, véi Ih, na minha cara aí embaixo Cadê o que, cara? Calma aí, calma aí, calma aí Ó, cara Pode pular aí, mano Na moral Mano, cara chato, hein, véi Por que tem que existir Gengis? Como que mata esse cara voando agora? Fica gordão Gordão é certo, pelo menos Foi todo mundo? Foi Que diquinha DPS, mano Bagassou no Emi Coitados, cara I feel the dragon's power Toma o dragon's power aí, cara Dragon's power, poquessado O cara trocou o gordão? Não Tô vindo pela esquerdinha aqui O gordão ficou louco Pô, a meizinha Tem um Geng aqui, mano Esse Geng vai ter ult Vou ficar meio longe, ó O Geng vai ultar Eu queria matar o suporte Sai daí De perto deles A Marcia tá ajudando o cara, hein Ele veio pra cima de mim Beleza Eu tava me escondendo dele Ele falou Pô, tem um suporte moscando aqui Por que não matar o cara que tá escondido lá atrás? Matou geral ainda, velho Eu sabia o que ele ia fazer Ele sabia, sabia, sabia Nada pra eu fazer, não Vou levar alguém aqui Eu vou levar alguém aqui Lá, ela tirou a A Murcia Fiz o humilde Agora eu vou morrer Será que eu troco aqui? Dá pra levar ele, hein Os caras não morrem não, mano? Morreu Eu morri também Aí, se eu tivesse uma Mercy Se eu tivesse uma Mercy Eu não tinha morrido, hein Não queria falar nada, não Pessoal, de verdade aqui, mano Eu trocaria só pra matar o Geng aqui Porque eu consigo matar o Guardão de boa Eu consigo matar a Ashe de boa Os dois suportes Pra mim o único problema aqui seria a Ashe Ou Ashe, não Né, o Geng, o Geng, o Geng Então não tem por que eu trocar, velho Quem poderia trocar aqui, talvez Não sei O Geng tá jogando bem, não tá jogando mal, não A gente só perdeu por causa do Geng, gente Aí, ó Ele vem outro, não tem que fazer, mas Deixa eu botar aqui Não pegar em ninguém, hein Ele é meio torto Eu posso pegar a Symmetra aqui Mas o Geng é muito difícil de matar com a Symmetra Pegar Symmetra pra matar esse moleque mais fácil De Geng, ou de Hanse, quer dizer É muito difícil de matar ele É muito difícil O tanque trocou o Guardão É pra trocar agora Nossa, que rico, mano Nossa, que rico, velho Deu um HS ainda Quase me matou Parece que matou Como é que chato esse Geng, hein É difícil de matar ele, mano Ele fica pulando pra todo lado Ainda mais eu com flechinhas Se eu tivesse minha crane, ainda tava mais fácil Mas com essas flechinhas aqui É complicado É morrer aí, cara Que moscana Homem É o próximo Tô quase lutando Tô quase lutando Essa cri, essa cri Tá meadinha, hein Que curaram Fica meio longe Que ele quer me matar Meet your fate Ah lá, de novo Corre Vou botar aqui Eu vou trocar já Mouse Solo ult somente Tem que trocar, mano Tem que trocar Bora lá De simetrinha Bora que nosso tanque Vai levar um cacete Pra azar E agora, hein Clarem todo mundo ali O time vai morrer Morrer não Ainda bem Tá com os negocinhos aqui, mano Ai, volta Morri Não era pra fazer isso Morri Ainda deu, mano Os caras dando-se 9 Tipo Essa partida Tá com bastante kill, velho Mas agora eu apertei tab aqui E os caras tá com 8 kill 11 kill do Gange, tá Eu sei que o Gange tava com umas 20 kill já Ele matou mais pra nosso tanque ainda, velho Com certeza, querida Salute somente para as gostosas Isso aí eu tenho certeza que o Namek falou Vamos ver A S G R W K É diferente o códigozinho aqui, ó Aqui é S G R Ali no chat E A S N T X E Era óbvio que era ela, tá ligado? Vamos lá, pessoal Será que eu troco aqui, mano? Vou de Hanzo mesmo O Hanzo é bem punitivo, né, mano Se eu dar um H S ali em alguém Já era, mano Bora tentar com ele E o cara vai tentar um dive Com o Doomfist Só pra tentar continuar de Zen Oh, Zen não, mano Acabei de jogar de Zen Tô Tô falando do Zen aqui Tentar jogar de Hanzo mesmo Tá maluca fazendo Peguei Mestre 3 na MD5, mano Sou muito bom demais, velho Na moral Tô uma lenda pra pegar Mestre já Tô mais zoado, mano Pegar Mestre na MD5 É por isso que eu tava Lembrando pra achar a partida aqui, pessoal O MMR deve estar bem alto já Partida de vitórias Aí o Zen aí, ó Fala dele O Zen do Baseball Não, bora, mano Como que Baseball é pai, hein, velho Só na MMA, mano Pra gostar Pra você mesmo, é na MMA Pra gostar de Baseball Não Cadê o HS? Falta o da HS agora, hein Ó a Krika ali, ó Krika DPS Nossa, mano O cara se salvou com o helicóptero Eita, errei E a frechinha Nossa, quase me mato Eu morri Tem que trocar aqui, pessoal Aqui O metrô vai ser muito importante, mano E agora, Genji? Jogar contra um cara Que você conteria fácil, mano Vamos ver se você joga bem Contra um cara Que vai te conterar Vamos ver, vamos ver Trope em Recuo, mano Recuo, porra, isso Porra, isso Vem, cara Ih, mano Meu teleporte foi difícil Valeu, quem salvou aí Sai daqui, mano Tem o Bob O negócio ficou doido Socorro Muita coisa Acontece no mesmo tempo Tá difícil aqui, mano Eu vou ter que jogar perto dos caras Deu geral, hein, velho Mano Pode Pode trocar O Doom Ah lá, ele já trocou Já, ainda bem No Fist aqui, pessoal Não vai conseguir tancar, mano Não, ele sabe Tem nem que falar, tá ligado Isso dá um cacete nele Tem até matou as caras lá atrás, hein, velho Tem ult A meia também tem Tem até matou as caras lá atrás Tô pegando fogo Alguém me cure, por favor Bom, o tanque foi Tá só esse carinha aqui É nice, nice, nice É isso, pessoal É isso, é isso, é isso Pô, essa aqui tá difícil, hein, mano Na moral Mas daqui a orice, ela é muito Difícil de matar Ainda mais Com os caras curando o tempo todo Esse moleque já trocou Já tem o Ren Eu morri aqui, hein Boa, Genja O cara me matou, mano Eu morri Eu morri, galerinha Tô voltando, tô voltando Aqui, se falar real Que não era bom pegar o Zenyatta não, velho O Zenyatta tá meio rurizinho Faz o que? Morri de novo Morri não Vai daqui, cara Pessoal, me lasquei aqui, velho Não dá, mano Não dá, velho Ai, não tem cura, bicho Esse Zenyatta trolando aqui, mano Foda que ele vai Ele vai curar direito É, GG Foi Foi, 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 foi Olha que o Zenyatta não cura, mano, direito Tá faltando cura, tá ligado? Eu tento puxar nesse cara Mas sempre faltou um pouquinho de cura ali Pra mim manter vivo Acho que vou fazer o seguinte Deixa eu trocar de personagens Não vai dar, não Não queria, mas tem que ser, hein Vou pegar o cast aqui Pra jogar um pouquinho de longe, pelo menos Vou ver pra eu ter que grudar nos cara, mano Ih Vou ficar sem cura Você é o próximo, meu amiguinho Ah, você tem que se refletir, né, bicho Vamos ver de novo, cara? Acertei o poste Acertei, não Ai, foi quase Mentirinho, hein, mano Essa Mercy, velho Essa mãozinha tá, Mercy Alguém caiu, mano Não, valeu do nosso time ainda, bicho Não, tropinha Foi o Zeny, mano Isso foi culpa da nome Ele também falou pra ele Trocar ele Ele caiu Ai, 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 eu tô brincando Amor, esse véi Errei tudo, é uma Socorro Ai, planta Nice, galerinha Onde que os caras levaram? Pra frente, né Vou levar esse doido aqui, hein Chegou, não Levei É, pessoal O que tava difícil Vai ficar mais, hein, mano Tô com a menos Tirei Não dá o nem mesmo pra curar Pelo menos ela não tá de florzinha Vai curar bem Vêi Mano, saca Mano Vou dar te bag Vou dar te bag Vou dar te bag, na moral Vou dar te bag Isso é o que ele que mereceu, mano Isso é o que ele que mereceu Ela tá faz hora aqui, mano Chegando o saco Ela não joga bem de Krik E ainda quer matar nós, velho Cresceu Com menos um Aí é feio Aquela de desumilde, tá ligado? Os caras perderam com menos um, mano Ô, nome do carinha, mano Que da hora B.O. 0, 0, 0, 0, 0 Genji Me matar mais uma vez Pra ver uma coisa O Genji Esse game joga bem, pessoal Esse game joga bem, mano Vamos trocar de patente aqui, hein Eita, não é? Peguei GM1, hein? GM1, não é? Tô brincando, tô brincando Peguei de uma 2, pessoal Eu tava de uma 3 É De DPS tá meio difícil de upar aqui, hein Falar real Foi só de suporte mesmo Que upei bastante Mas, pessoal, é isso aí Vamos finalizar o vídeo aqui, mano Mano, isso aqui foi difícil, hein E dificultou mais ainda com o maluquinho caindo Mas deu tudo certo, hein É o que importa É só isso aí Fica com Deus Até mais Valeu, só foi nóis Não esqueça do LivePix Dos membros no canal E O que você tem pra falar aí, não é, minha? Fala aí, fala aí, fala aí Pra finalizar o vídeo Muito obrigado É isso aí, pessoal Muito obrigado É nóis E fui-se Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau